O segundo dia do Festival do Abacaxi na cidade de São Domingos do Maranhão contou com a presença de centenas de pessoas que foram agraciadas com uma grande ornamentação feita no Estádio Pereirão, onde recebeu diversas apresentações, dentre elas a escolha da Rainha do Abacaxi em duas categorias, a mirim e a adolescente. Uma escolha bem difícil para os jurados da competição, pois todas as competidoras levam charme, beleza e muito carisma. As faixas e premiações de primeiro e segundo lugar das duas categorias foram entregues pelo prefeito, primeira-dama, vice-prefeito e presidente da Câmara Municipal de Vereadores. A dança do Lili trouxe muito encanto com suas homenagens, como a dança do Abacaxi, que encantou até mesmo a primeira-dama Núbia Patrol, que não resistiu e fez o complemento instrumental. O boi Lendas e Magias da cidade de São Luís do Maranhão chegou com todo o brilho e beleza da grande ilha, trazendo para a capital do Abacaxi toadas e danças que encantaram todos os presentes. Música Primeiro, prefeito Tratozão, primeira-dama Núbia Patrol.